Festa barata é essa? Fazer uma festa de leite Mas é o cara que só podia pagar esse valor Essa festa aí não vai dar certo não É, não, mas Vamos fazer um forró do cara Poeirada esmelada de poeira aí Bota o teclado aqui em cima Dá um tempo aí, relaxa, relaxa Nós somos cantor rodado Nós somos cantor rodado Bruno Melo e Maluquinho Respeite os irmão rapaz Nós cantando um bazinho Cantando um botiquinho Cantando na esquina Ou na casa do vizinho Nós cantando um bazinho Cantando um botiquinho Cantando na esquina Ou na casa do vizinho A gente chega empoeirado Ou aperta um tecladinho Do seu lado E a galera Tô comentando Os cantores rodados Já estão chegando A gente chega empoeirado Ou aperta um tecladinho Do seu lado E a galera Tô comentando Os cantores rodados Já estão chegando Nós somos cantor rodado Nós somos cantor rodado Bruno Melo e Maluquinho Respeite os irmão rapaz Nós cantando um bazinho Cantando um botiquinho Cantando um botiquinho Cantando na esquina Ou na casa do vizinho Nós cantando um bazinho Cantando um botiquinho Cantando na esquina Ou na casa do vizinho A gente chega empoeirado Ou aperta um tecladinho Do seu lado E a galera Tô comentando Os cantores rodados Já estão chegando A gente chega empoeirado Ou aperta um tecladinho Do seu lado E a galera Tô comentando Os cantores rodados Já estão chegando Nós somos cantor rodado Nós somos cantor rodado Quando vem falar Em cantores rodado É Bruno Melo e Maluquinho Respeite os irmãos Rapaz Eu sou um tecladinho Eu sou de fazer de fazer de fazer de fazer de deixar de usar